Alto, pare, dá uma loucura, galera do povo pra subar Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligo Quanto eu saudade da gente, no quarto botando terror Me saudade da, e cada malrada dá, cê tá na malrada gostosinha demais Me saudade da, tua voz saliente falando em decente Bota, vai, bota, vai E ai, 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 eu gosto quando você senta Com mais cara de barrenta, como o vídeo você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com mais cara de barrenta, como o vídeo você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com mais cara de barrenta, como o vídeo você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com mais cara de barrenta, como o vídeo você faz Ai, 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 eu gosto quando você senta Com mais cara de barrenta, como o vídeo você faz O meu parceiro vai dar um homem do nosso dia Sem clercidência é potência Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligo Vai ter saudade da gente No quarto botando o teu Me saudade da Cê tá da malvada, tá Que cada malvada gostosinha demais Me saudade da Vão vai salindo e vai Quando ainda sente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca Com as caras de marrenta Com o vídeo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o estalário perigoso Pra gente é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca Com as caras de marrenta Com o vídeo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o estalário perigoso Com o vídeo você faz Vai Alô meu parceiro Neto Petrônio Tamo junto vaqueiro Parceiro Bras do Paredão Escreve Bora Zezezinho da Alta Elébrica Paralelzão É o ovo do golzinho da putaria É mais uma pra tocar no Paredão Pisado na show, tô mal vivo, hein O nome dela é Danilo Teclas Alô, vai do Paredão Paredinha J aí só Vou aproveitar a disputa, quero ser prioridade Me quero por inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aqueles negócio a gente faz em todo canto E aí, vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver descendo Tu vai no balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver descendo Sem clercidez É potência Sem clercidez, é potência Eu quero ser prioridade Te quero por inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aqueles negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver Só no balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver descendo E aí Eu fiz a minha choro 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 Sem clercidez É potência Ela me enlouquece Com o seu rebolado Mas a minha iludida É romance Desapega E ela vai me usar Mas hoje a torcinha Nesse game Ela supera Já entrou na minha mente Eu vou te deixar de ver Eu te supero Eu só vou te dar Uma se agora eu não quero Eu te supero E eu a minha choro E o nome dele é Lugas Samba Eu te supero Eu só vou te dar Uma se agora eu não quero Eu te, eu a te E eu lembro Eu sou a minha choro E eu te compromisso Eu me enlouquece 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 Chama na pressão Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas a minha ilumina é romance Desapegada e ela vai me usar E eu já tô ciente, nesse game ela supera Já entrou na minha mente Bora meu parceiro Nenê Parabu Mas agora eu não quero, eu adiro Eu não sou doente, só não vem de compromisso Mas assim, você sabe bem Se quem me disser, eu só vou te usar Mas agora eu não quero, eu adiro Alô, Dazir, Nauta Elétrica, tudo junto pra quem é? Eu não sou doente, só não vem de compromisso Mas assim, eu rebolo sim, gente Vai, chama, chama, chama Eu, eu rebolo sim, gente Eu não quero, eu adiro E a boquinha da coisa É pra bater no paredão Vai começar a rave bagaceira Pesadinha chão, velho! Sem clercidez é potência Olha, mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera e caí na DVD Olha, mas hoje é dia de comer água Embalaçar a rabadinha de fazer besteira Chama todos com tatinho, pra fazer a putaria Hoje é rave de piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o lito, de beijar, fazer a mão Bota o DJ pra tocar que a putaria começou Vem para a água da cega, foi com a batinha, foi com a batinha Vem para a água da cega, foi com a batinha, foi com a batinha Vem para a água da cega, foi com a batinha, foi com a batinha Olha, mas hoje é dia de bagaceira, chama a galera e cair na BVD Olha, mas hoje é dia de comer água, vem balançar a rabadeira e fazer besteira Chama todos com tatinho, pra fazer a putaria Hoje é rave de piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o lito, de beijar, fazer a mão Bota o DJ pra tocar que a putaria começou Vem para a água da cega, foi com a batinha, foi com a batinha Vem para a água da cega, foi com a batinha, foi com a batinha Vem para a água da cega, foi com a batinha, foi com a batinha Vem para a água da cega, foi com a batinha, foi com a batinha É mais uma, é mais uma É pisadinha, é show, bebê É mais uma, é mais uma 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 É mais uma, é mais uma